Esse daqui é meu quarto galera, e como vocês podem ver aqui é um quarto normal, eu ainda moro com meus pais, então não tem como eu ter um quarto aí só para poder gravar vídeos, essas coisas, então tem que ser tudo junto aqui, mas eu gosto bastante, e como vocês podem ver aqui tem dois computadores, depois aquele computador aqui, esse computador aqui é um computador do meu irmão gente, eu não utilizo ele muito, eu só utilizo ele quando eu preciso de algum auxílio aí em algum vídeo, que eu preciso de duas câmeras, alguma coisa desse tipo, então eu utilizo esse computador, mas a maior parte do tempo eu passo nesse PC aqui, no vídeo anterior eu fiz um vídeo aí mostrando a minha nova CPU, que foi a CPU aí doada pelo pessoal da ChipArt, se você não conhece o pessoal da ChipArt, dá uma passadinha aí, vou deixar o link para vocês aí do site deles, ele tem um site muito fera, com preços muito bons, de peças de computadores e computadores montados, se você quer ver a qualidade deles aí, eu recomendo que veja meu vídeo anterior, só para vocês verem, é muito bom gente, muito bom mesmo a forma que eles mandam um PC montado aí, se você quer ganhar um PC desse daqui, eu vou deixar também para vocês aí um link de um sorteio gente, muito fera que eles estão fazendo lá no canal deles, é muito fácil mesmo, você não precisa fazer quase nada, é só curtir a página, se inscrever no canal lá, vai ser muito simples, dá uma passadinha lá, porque o sorteio está quase acabando gente, então tem que ser rápido hein, tá aqui, esse aqui é o meu monitor gente, vou dar um foco aqui para vocês, esse monitor aqui é um monitor de 27 polegadas, ele é da Samsung, eu acho esse monitor muito fera, porque ele é Full HD e é de LED, então dá para utilizar aí a máxima resolução, gosto bastante dele, tem aqui o meu teclado Razer Licosa, que é um teclado muito fera, tem aqui também o mouse DeathAdder, também da Razer, e tem o mousepad, é o Vespula da Razer também, é um kit da Razer aí, que eu vi no vídeo do Venom gente, e achei muito fera, ele recomendou que era muito bom, então resolvi comprar esse kit aí de teclado e mouse, que é muito fera também da Razer, tem aqui o meu Triton, que foi uma das minhas últimas aquisições aí, que é muito fera mesmo para poder gravar vídeos, recomendo a todo mundo aí o Triton, e tem ali também de fundo as minhas caixinhas de som, porque eu não só ouço aí pelo fone, eu também gosto de ouvir aí pelas caixinhas de som, às vezes eu não quero ficar com o fone na cabeça aí apertando, porque esse fone também é muito pesado gente, não é muito bom para poder ficar muito tempo com ele, essa caixa aqui é o subwoofer das caixinhas de som, é uma caixinha de som própria para computador gente, não está ligada nessa TV aqui de cima, é só mesmo para o computador, tá, tem essa TV aqui em cima, que é uma TV de 26 polegadas, é menor que o monitor do computador ali, eu pretendo um dia trocar para uma maior aí, mas por enquanto eu vou ficar com ela, eu uso ela aí para poder assistir TV e jogar também no Xbox aí, eu nunca trouxe vídeo, eu nunca fiz vídeo de Xbox aí para vocês, nem sei se vocês querem que eu faça né, então por enquanto aí eu vou ficar só no Minecraft mesmo, esse aparelhinho aqui gente, é um aparelhinho de TV, eu não uso essas coisas nada para gravar aqui, mas eu quero mostrar para vocês aqui, eu sei que tem muita gente aí que gosta, essa aqui é minha TV, está aqui o Xbox, com dois controles, esse controle aqui, nossa eu acho muito fera ele, que é o novo modelo, muito bom mesmo, tem o controle normal aí do Xbox, para quem você quer saber, esse Xbox aqui, é um Xbox que veio com 250 GB de HD aí, e é, nossa, muito bom mesmo ter o HD aí no Xbox, tem aqui meus jogos de Xbox, eu fiz aqui um lugarzinho para poder colocar eles, para poder ficar mais organizado né, eu gosto bastante de organização gente, eu gosto, nossa, ficou, eu acho muito fera, vou dar um foco aqui para vocês verem, tá, eu vou mostrar o jogo aqui para vocês, deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó, esse jogo aqui gente, é o Ninja Gaiden, deixa eu dar um foco, é o Ninja Gaiden Black, ele é do Xbox One, porém ele funciona também no Xbox 360, eu comprei esse jogo no Mercado Livre gente, ele, nossa, foi um jogo da minha infância aí que eu gostei bastante, comprei ele no Mercado Livre, usado, dei muita sorte porque o jogo está em perfeito estado, está aqui, muito bom esse jogo, está aqui o Ninja Gaiden 2, nossa, eu sou apaixonado pelos Ninja Gaiden gente, eu tenho todos aqui, esse aqui é o Ninja Gaiden 2 gente, já é próprio do Xbox 360, não tive muito trabalho para achar né, ele é um jogo antigo, mas é fácil de ser encontrado, tem aqui o Ninja Gaiden 3, que eu não gostei e não recomendo a ninguém, porque não é bom o jogo, não gostei muito, comprei mesmo aí, porque eu sou fã da série do Ninja Gaiden, zerei, concluí tudo, mas não gostei dele, tem aqui o Skyrim, que eu acho um jogo muito bom também, porém enjoativo gente, quando com muito tempo de jogo assim, enjoa um pouco, então é bom o jogo, muito bom mesmo, está aqui o Batman, que é um jogo muito bom, muito bom mesmo, o Arca Asilio, muito bom mesmo, tem aqui também o Thor, que eu também não gostei muito, tem o Midnight Club, que é muito bom também, um jogo de corrida muito bom aí para Xbox, tem o Senhor dos Anéis Guerra do Norte, Guerra no Norte, bastante, é bem bom também, não cheguei a zerar não, mas é muito bom, tem aqui o Grand Theft Auto 4, que é muito famoso né, acho que é um dos jogos mais famosos aí do Xbox, muito bom gente, muito bom mesmo, então tá, esses jogos aí, é os que eu tenho, estou querendo comprar o Monster Hunter 2 aí, mas não sei ainda se compensa comprar, gente, esse PC aqui é o meu PC antigo, antes de eu conseguir aquele PC com a chip art, esse aqui era o meu PC antigo, vocês sabem as configurações dele, eu vou deixar a configuração na descrição aí se você quiser ver, é um PC muito bom, quem acompanha meus vídeos aí sabe que rodava o Minecraft aí de boa, dava para gravar os vídeos sem lag, vou deixar aí, é um PC muito barato gente, para comprar e bem, é bom para caramba, roda o Black Ops 2 aí, no mínimo, mas roda beleza, tem aqui também o mouse e o tecladinho aqui, é um teclado simples, é o meu antigo mouse, o meu antigo teclado, o foninho aqui foi o meu primeiro fone gente, é um fone da SteelSeries, ele é o 3H, ele é um fone, assim, para quem está começando aí no YouTube agora, é um fone muito bom, ele é bem barato e bem bom mesmo, esse monitor aqui também é um monitor Samsung, como vocês podem ver aqui, todos os meus monitores são Samsung, esse monitor aqui, ele é de 21,5, é muito bom também, é meu antigo monitor também, tudo isso aqui é meu, antigo né, isso aqui eu não preciso nem falar né, que é o estabilizador, e é isso aí que eu queria mostrar para vocês galera, também tem muita gente perguntando aqui, que ventilador doido é esse, é um ventilador da Arno aí, muito bom, ele é um Arno turbo silêncio, ele é muito legal gente, porque ele é bem silencioso, eu estou morrendo de calor aqui, mas eu não liguei, porque eu não quero que o vento aqui atrapalhe o microfone aqui, mas é isso aí, vou dar um foco aqui de longe para vocês de novo, espero que não tenha esquecido de nada, tem essas cadeirinhas aqui, cadeira simples né, essa aqui é uma cadeira com rodinha, muito confortável também, mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês, o meu quarto aqui, espero que vocês gostem gente, tem muita gente que pergunta se eu ando de moto, sim, eu tenho uma moto gente, olha o meu capacete aí para vocês, eu tenho uma moto, eu sou apaixonado por moto, e é isso aí pessoal, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, se você gostou aí, eu gostaria que você me ajudasse aí, dando um like, um favorito nesse vídeo aqui, para me ajudar na divulgação do vídeo, muito obrigado aí a todo mundo que sempre me apoiou aí, e que venham mais 200 vídeos aí, 300, 500 vídeos, vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar aí, muito obrigado a todo mundo, o canal a partir de agora vai voltar ao normal aí, com dois vídeos por semana, normal, então acompanha aí o canal, valeu e até o próximo vídeo, fui isso!